Música Na tenda montada pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto na Praça de Palmeiras tinha pipoca e claro, água geladinha para refrescar o calor pontinovense. A autarquia da Prefeitura Municipal presta serviços à cidade de Ponte Nova há mais de 40 anos. E neste 22 de março, Dia Mundial da Água, realizou a intervenção na praça para conscientizar os cidadãos sobre a importância da água e a necessidade de cuidar de um bem que é tão precioso e fundamental para o ser humano. Um dos objetivos do evento e também da atual gestão do DEMAIS é aproximar o Departamento da População. O objetivo do DEMAIS este ano é trabalhar com a atividade básica, que é o fornecimento de água incondicional para a população de Ponte Nova. E paralelo a isso, a gente quer trabalhar com um conceito de economia de água um pouco de uma forma mais incisiva. A gente quer abandonar um pouco a forma superficial e quer focar em algo mais impactante. No caso da ação hoje, do Dia da Água, o nosso objetivo é levar o DEMAIS mais próximo à população, deixando claro o nosso objetivo, que é uma prestação de serviços adequada, de forma humana, bastante produtivo até, porque a gente sabe que a falta de água em Ponte Nova é algo bastante recorrente e a população sente, às vezes, um pouco distante do DEMAIS. Então, a ação de hoje tem como objetivo aproximar-se mais da população.